Olá, seja bem-vindo ao canal Vem Cá Jogar! Eu sou a Ká e hoje vamos ver o jogo Salada de Pontos, trazido aqui no Brasil pela editora Devir. Vem comigo conhecer! Salada de Pontos foi criada em 2019 e vem nessa linda latinha. Dentro da latinha, além das regras, nós temos 108 cartas de vegetais. São seis vegetais diferentes, 18 cartas de cada. Temos o tomate, o repolho, o pimentão, o alface, cenoura e cebola. Com essas cartas, nós vamos fazer uma salada de vegetais e vamos pontuar. Todas as cartas são dupla face. De um lado, nós temos os vegetais e do outro, nós temos as condições que devemos seguir para poder ganhar pontos. Para mim, essas cartas são distribuídas em três grandes grupos. Vamos ver cada um deles. Temos o grupo de cartas de coleta simples. Por exemplo, esta carta aqui. No final do jogo, cada cebola que você coletou, você ganha dois pontos. Essa outra, cada cenoura, um ponto. Cada pimentão, um ponto. Nesta outra, cada alface, você ganha dois pontos. Cada cebola, um ponto. Mas cuidado, porque se você coletar pimentões, cada pimentão, você perde dois pontos. Há também as cartas de combinação. São simples, mas combinadas. Então, por exemplo, para cada cenoura e tomate que você recolher, você ganha cinco pontos. Elas também podem ser duplicadas. Então, assim, para cada dois repolhos, você ganha cinco pontos. E aqui, tripla, eu tenho uma cebola, um tomate e um pimentão. Para cada trio deste aqui, eu ganho oito pontos. Estes aqui foram apenas alguns exemplos. Existem várias combinações mudando aqui os vegetais. Mas resumindo, este aqui é o grupo de coleta simples e este aqui a coleta combinada. Temos agora um grupo especial. Deixa eu virar aqui. Mas antes de falar como ele é composto, dá uma olhadinha aqui. No cantinho da carta, do lado do objetivo, tem um vegetal. Ele indica qual é o vegetal que está do outro lado. Esta aqui tem um pimentão, tem pimentão do outro lado. E isso vai ser muito útil durante o jogo. E o que vem nessas cartas aqui? Por exemplo, se entre todos os jogadores você for aquele que pegar menos cenouras, você vai ganhar sete pontos. Se você pegar mais alfaces e tiver esta carta, você ganha dez pontos. Se você for aquele que pegou menos vegetais, você ganha sete pontos de bônus. Nesta outra, a cada conjunto completo com seis vegetais, você ganha doze pontos. O legal é que cada carta de vegetal pode participar de mais de um objetivo. Vamos ver as regras para você entender como isso vai funcionar? Salada de pontos pode ser jogada de dois até seis jogadores. Dependendo da quantidade de jogadores, selecionamos algumas cartas. O baralho todo é usado para seis jogadores. E é isso que eu vou usar aqui. Mas estou deixando uma tabelinha para você entender como separar as cartas dependendo da quantidade de jogadores. Cartas separadas, embaralhamos tudo. E independente da quantidade de jogadores, que é a quantidade de cartas que estamos selecionando, vamos fazer três montinhos aqui na frente, com as cartas de objetivo viradas para cima. Eles não precisam ser exatos, mais ou menos do mesmo tamanho. E também abrimos seis cartas de vegetais. Aqui vai ser o mercado dos vegetais. A seleção aqui será aleatória. Eu coloquei um de cada apenas para exemplificar. Decide-se quem começa. E o jogo depois acontece em sentido horário. Na sua vez, o jogador pode escolher comprar dois vegetais ou apenas um objetivo. Se ele escolher comprar dois vegetais, por exemplo, o repolho e a cebola, esses vegetais podem ser de qualquer lugar. Não precisam ser da mesma coluna. O jogador deixa separado as cartas que ele pegou. Vai fazendo uma fileira para cada tipo de vegetal. Assim que o jogador termina seu turno, se ele pegou cartas de vegetal, tem que ser reposto. E nós usamos o monte da própria coluna para repor. Então, viramos aqui e vamos virar essa também. Mas lembra que falei, ó, que aqui no cantinho tem qual é o vegetal que está por baixo? É legal para o jogador saber qual vai ser o próximo vegetal que vai sair. Então, nesse caso, antes mesmo de virar, ele já sabe que é uma cebola. Vez agora do próximo jogador. Ele escolhe ou pega dois vegetais ou pega um objetivo. Ele vai pegar esse objetivo aqui, ó. Um conjunto completo com todos os vegetais. Ele também deixa suas cartas objetivo abertas para que todos vejam. Cada jogador, na sua vez, vai fazendo a mesma coisa. Ou compra dois vegetais ou compra um objetivo. Com o passar do tempo, as cartas aqui vão diminuindo. E vai acontecer no momento em que um dos montes vai ficar vazio. Nessa hora, você olha qual é o monte que está maior, pega mais ou menos metade dele, puxa a parte de baixo para completar o outro monte, mas deixa aqui a carta que já estava em cima no mesmo lugar. E continuam jogando. E quando é que esse jogo acaba? Quando todos os montes estiverem sem nenhuma carta e todas as cartas aqui também forem recolhidas, o jogo acaba. E neste momento, vamos fazer a pontuação. Cada jogador pontua separadamente, usando os objetivos e os vegetais que ele coletou. Eu vou fazer aqui um exemplo de pontuação de um jogador para você entender como funciona. Neste momento de contar os pontos, o jogador pode perceber que uma das cartas de objetivo que ele pegou não faz muito sentido com a quantidade de vegetais. Então, apenas uma delas ele pode transformar em vegetal. Então, ele pega um objetivo e transforma num vegetal. Mas o contrário não pode acontecer. Pegar um vegetal e transformar em objetivo, ok? Vamos supor que um dos jogadores terminou o jogo com essa quantidade aqui de vegetais. Duas cebolas, um repolho, dois tomates, dois pimentões, três cenouras e dois alfaces. E essas aqui foram as cartas de objetivo que ele coletou. Então, pegamos cada carta para identificar a pontuação. Nesta aqui, para cada cebola e para cada pimentão, ele ganha um ponto. Então, aqui ele tem um, dois, três, quatro pontos. Nesta outra aqui, se ele tiver menos pimentões do que todo mundo, ele ganha sete pontos. Vamos supor que sim, os outros tiveram três ou mais pimentões. Então, ele ganha mais sete pontos. Quatro mais sete. Se tivesse empatado com mais algum jogador, todos que empataram, ganham sete pontos. Então, quatro mais sete, ele fez onze. Essa carta aqui, cebola e repolho. Doze, treze, quatorze. Quatorze pontos. Essa aqui, para cada cebola, dois pontos. Então, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Aqui, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois. Mas aqui, para cada repolho, ele perde quatro. Então, vinte e dois pontos, menos quatro, porque ele só tinha o repolho, dezoito pontos. Essa aqui é uma cartinha de combinação. A cada cenoura e tomate, ele ganha cinco pontos. Ele tem dois tomates e três cenouras. Ele consegue fazer dois conjuntinhos desse. Então, ele soma mais dez pontos. Eu acho que eu tinha falado vinte e dois. Vinte e dois mais dez, trinta e dois. E agora, por conjuntos completos, que é a última carta objetivo que ele pegou, para cada conjunto completo, ele ganha doze pontos. Olha, ele tem aqui apenas um conjunto completo, pois essa carta repolho está sozinha. Então, ele consegue formar um conjunto completo. Ele soma doze pontos. Trinta e dois com doze, quarenta e quatro pontos. No final, esse jogador fez quarenta e quatro. Cada um vai fazer a sua pontuação e vai ganhar quem tiver mais pontos. E esse foi Salada de Pontos. Um joguinho simples, mas bem bacana para você conseguir administrar as coisas. Pego vegetais ou pego objetivo? Peguei esse objetivo. Será que tenho vegetais para conseguir os pontos? Esse objetivo aqui me dá pontos negativos pelos repolhos. Melhor não pegar repolhos agora. O jogo é simples, mas é bem estratégico. Espero que tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe meu trabalho com seus amigos. Nos vemos em breve e não se esqueça do mais importante. Divirta-se e obrigada por assistir.